Olá pessoal, aqui é o professor Chico de Matemática do Pré-Vestibular Popular Alternativa e aqui vai uma dica para o PS3. Para geometria espacial, lembre-se de revisar as áreas das principais figuras planas. Lembre-se de que para prismas e cilindros a gente vai ter que a área total vai ser igual a duas vezes a área da base mais a área lateral. E volume vai ser área da base vezes altura. Já para pirâmides e cones a gente vai ter que a área total vai ser a área da base mais a área lateral, enquanto que o volume a gente vai ter que dividir por 3, ou seja, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembrem também de que dar uma revisadinha na parte de relação de Euler. Já para geometria analítica, não esqueçam da equação da reta, equação geral e reduzida, equação da circunferência, distância entre dois pontos e lembre-se também que duas retas serão paralelas se os coeficientes angulares delas forem iguais. E elas serão perpendiculares se o coeficiente angular de uma reta for igual a menos o inverso do coeficiente angular da outra reta. Para matemática financeira a gente vai ter que para juros simples temos juros igual a CIT, capital vezes taxa vezes o tempo. Enquanto que para juros compostos temos que montante é igual a capital que multiplica por 1 mais i elevado no tempo. E nos dois casos a gente vai ter que montante é igual a juros mais capital. E para finalizar, lembre-se de que para números complexos a gente vai ter a forma trigonométrica lá que é muito importante, vocês precisam saber, e para polinômios revisem as operações, principalmente divisão e a utilização do algoritmo de Brio Rufini. É isso aí galera, uma boa prova. É isso aí galera, uma boa prova.